E o governo gaúcho recebeu hoje pela manhã duas comitivas internacionais. As visitas devem estreitar parcerias encaminhadas em recente viagem à Europa. O primeiro encontro foi com a delegação da Saxônia, comandada pelo secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Thomas Schmidt. O estado do leste alemão já tem parcerias privadas em andamento aqui no estado e agora debate áreas de interesse comum para colaborações públicas. Entre os setores de interesse do Rio Grande do Sul estão a geração de combustíveis alternativos, energias renováveis, conservação da água e solo, cooperativismo e gestão regional. Já a comitiva comandada pelo presidente do Vêneto, estado do nordeste da Itália, Luca Zaya, tratou principalmente das áreas de enologia, turismo e tecnologia. Os parceiros estudam a transferência de tecnologia de maquinários para atender a agricultura familiar ligada à uva e ao vinho e também intercâmbios e capacitação de profissionais e estudantes.